Pessoal, vem comigo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o valor que vai ficar as Fiat Estrada com o desconto aplicado do governo, com a isenção fiscal. Todas, exceto a Estrada Rent, estão elegíveis ao desconto do governo federal. Então é o seguinte, todas as estradas vão ter um desconto médio de R$ 4.000. Outra coisa, você é produtor rural, você vai ter direito ao desconto do produtor, mais a bonificação lá do governo de R$ 4.000 nas Fiat Estrada. Então, prestem bem atenção, produtor rural, você vai ter o direito do desconto, hoje o desconto dela está 6%, mais os R$ 4.000 de isenção do governo. Ah, William, eu sou CNPJ, eu sou MEI. Não, 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 não. CNPJ e MEI não entra, tá? Só CPF, só venda CPF a princípio, até nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje, dia 7, quarta-feira, 7 de junho, quarta-feira, só CPF. Então, entenderam? Todas as estradas, pega o preço lá do site da Fiat, que está sem valor, porque eles vão estar adequando, e dá o desconto do produtor, que é de 6% no caso da Vulcano, 12% na Cabine Simples, 10% na Freedon Dupla, cada uma tem um percentual de desconto, entenderam? Então, a estrada aqui, que estava R$ 118,990, tira R$ 4.000, essa automática aqui, ela vai vir ali para R$ 114,990. Beleza, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida? Manda aí que eu tento responder a tudo.